Dois treinos de Portugal em 2014 com o Cristiano Ronaldo. Nossa. Tá perdido, tremeu. Eu imagino. Primeiro que o homem é bonito mesmo, daquele jeito. Parece que ele tá na televisão, sendo que ele tá ao vivo ali. E eu não entrevistei o Cristiano, eu só vi mesmo, assim. Ficou uma distância ali, mas só isso já foi o suficiente pra perna dar aquela balançada. Ah, cara, no começo sim, obviamente, né? Quando você tem aquela... Quando você vê as pessoas na tua frente, aquelas pessoas que você tá acostumado a ver na televisão, na internet, enfim, você vê na tua frente, você dá uma, né? É diferente, né? Mas você segurando o microfone, você representando uma empresa, você tem que tentar manter também o pezinho no chão e fingir que não é nada demais, isso aí não. E com o passar do tempo, vira mesmo, não é da boca pra fora. Você acostuma, tudo a gente acostuma. Tudo a gente acostuma. Da mesma forma, entrevistar os personagens que são famosos, os destaques dos times. Mas no começo dá uma balançadinha, assim. Virou amigo de algum jogador ou ainda não teve... Tive. Quando eu tava no Corinthians, eu cheguei a pegar amizade com o Cássio, com o Pedrinho, com o Gabriel. Até com o Carilli, treinador de Corinthians. A gente trocava mensagem, a gente se falava. Dê um bom dia pro Carilli? Fala isso. Boa gente. Boa gente, boa gente. Carilli é boa gente. Ele seguiu um caminho que... Pressionava, né? Ele se comprometeu. Eu acho que até ele mesmo deve saber disso. Mas é um cara boa gente. É um cara boa gente. E se você falando de Corinthians agora, né? Hoje você cobre o Santos, você cobre o Corinthians, que tem uma certa pressão bem grande. Como que é a diferença entre cobrir Corinthians e cobrir Santos? Cara, assim... O Santos tem uma questão pro pessoal de São Paulo, principalmente, que é a distância. Número um. A questão número um do Santos é a distância física, né? Tem uma serra entre o Santos e todas as TVs lá de São Paulo. Então isso já é uma grande questão. O Santos, nesses últimos anos, passou por um processo que muitos clubes brasileiros estão passando, que é essa coisa de fechar a CT, de deixar pouco minuto de treino, de não dar coletiva. Pra quebrar o jornalista, né? Cara, então assim, você pensa. Pensa com a cabeça do empresário. Santos é longe. Pra eu mandar uma equipe pra lá, custa dinheiro. O pedágio é caro. Pedágio, gasolina. E aí, por exemplo, dependendo do tempo que o repórter, que a pessoa demora pra fechar o material, vai gerar uma hora extra. Enfim, vai ter outras questões. Eu vou mandar minha equipe pra lá pra fazer 5 minutos de imagem. 10 minutos de imagem. Sendo que a Santos TV disponibiliza depois também na íntegra, então. Ainda tem isso. Então, assim, a cobertura no Santos, fazendo comparação ao Corinthians, tem essa grande diferença. O Corinthians tá, além de ser o Corinthians, todo mundo sabe, que tem a segunda maior torcida do Brasil, a maior torcida de São Paulo. Tá em São Paulo. Então, isso faz muita diferença pro dia a dia, em termos da quantidade de jornalistas que estão lá, da quantidade de veículos que todos os dias estão à disposição. Isso, pra mim, é a maior diferença. Mas o Santos, como eu disse, tá num local, tá num estado. O Santos é um time enorme, em termos de história. Tem uma história absurda. Então, é um time grande também. Mas essa grande questão de estar longe, eu acho que isso impacta muito na cobertura e na diferença da cobertura. Uma coisa que eu acho curiosa é que, assim, eu conversei com um repórter que cobre vários times, né? Esses repórteres que fazem todos os times um pouquinho. É, eu era assim. É, então. E ele me falou que, assim, a distância do CT do Corinthians, às vezes, é mais fácil chegar em Santos do que chegar lá. Que pega duas horas de trânsito, que a perna dói no carro, é tão longe que é. Já levei três horas. Já levei três horas pra sair da TV do Esporte Interativo e pra chegar no CT Joaquim Grava, na Arena Corinthians. Hoje é Neoquímica, né? Neoquímica. O Eduardo aqui perguntou. Flávio, qual você considera o seu maior sonho, profissionalmente falando? Difícil, hein? Participar do Catibeiros. Ah, realizado. É, tá realizado. Valeu, gente. Muito mais importante do Globo Esporte. A partir de amanhã eu sou dentista. A máscara tá aí já. Ah, pronto. A máscara física, né? Não vai... Não, não. É, não. A máscara física. Já sabe, né? Não, cara. Eu acho que, assim, eu tenho muitos objetivos que eu gostaria de cumprir ainda. Eu quero passar um tempo, eu quero vivenciar essa experiência do Santos a fundo sem pandemia, né? Poder ter a possibilidade de viajar de Libertadores atrás do clube. Fazer transmissão na Globo, que eu ainda não fiz. Eu só fiz no Premiere, né? É, ainda não fiz. Não, não sabia. É, ainda não fiz transmissão na Globo. Eu entrei no jornalismo pra narrar. Eu tive a oportunidade de narrar, narrei rádio, narrei TV, uma vez na TV comunitária de Osasco e depois na TV morena. Eu tive a possibilidade de narrar, narrei futsal e o terrão, já citado o terrão. E quem sabe um dia voltar a apresentação, acho que seria isso. Eu poder vivenciar mais o dia a dia do Santos, né? No mundo normal. E esses outros objetivos, apresentação, narração, que são coisas que eu gosto. O Fernando perguntou aqui, qual a pior experiência que você teve com o futebol e qual a melhor? Pior, sem dúvida, acho que foi quando eu apanhei. Já chegou e sim, apanhei. Aonde foi isso? A porta do Orlando... Porta não. Lá de fora do Orlando Scarpelli. Nossa. Conta um pouco dessa história aí. Eu não lembro se era 2015, acho que era 2015. Eu fui cobrir a última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Esporte Interativo estava nos 7 dos 10 estádios. A cobertura, você viu assim, cara? Nossa, que isso, né? Isso pra gente era muita coisa. Aí passou o jogo, a gente fez a cobertura do jogo e como a gente estava lá no estádio, a gente decidiu entrar ao vivo do estádio. A gente tinha um programa chamado Fim de Papo. Fim de Papo era 10 horas da noite, o jogo foi às 4. Um horroroso entre Figueirense e Fluminense. Horroroso. Horroroso. Eu estava de ressaca porque no dia anterior a gente tinha ido para uma festa... Era a festa da firma. Tinha sido no Maracanã, velho. A gente fez uma festa no camarote do Maracanã. Tomei todas e mais um pouco. Todos ali, não é? Ah, o Flávio é irresponsável. Não. Todos. 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 E eu não dormi. Então eu estava virado. Imagina. Já estava cansado de ressaca. Fica cansado o dia inteiro até o fim do dia. E aí foi fazer a entrada ao vivo no fim de papo. A gente optou por fazer do estádio. Só que na hora do vamos ver de chegar perto da entrada... Tinha apagado as luzes. Já era 10 horas da noite. O jogo terminou às 6. A gente... O cinegrafista optou por não entrar dali. E foi para fora. E fora eu estava escutando um barulhão de funk. Um funkão rolando pesado. Mas era aquele funk proibidão, sabe? Impronunciáveis aqui no horário da família brasileira. Cara, e aí o cinegrafista foi andando na direção. O som foi aumentando. E na hora que a gente parou... Porque ele queria pegar o Orlando Scarpelli de fundo. E na hora que a gente parou do outro lado da rua... Tinha umas 100, 200 pessoas numa praça completamente escura. Nossa. Dançando lá e... Aglomeração. Podia, né? Lembra? Na época da... Saudades. Saudades. Cara, e o pessoal lá... Pegando aquele funkão daquele jeito. E na hora que assim... Deu a luz pra posicionar... Já vieram dois. Atravessaram a rua. Vieram falar com a gente. Dois bebaços. Mas... Dois bebaços do bem. Mas tinha a ver com o futebol? A gente aleatória. Torcedores do Figueirense. Torcedores do Figueirense. Torcedores do Figueirense. Aí vieram falar com a gente e tal. Entrevista a gente aí. Não sei o que e tal. Até que veio um terceiro elemento. Aí o terceiro elemento veio... Entrevista isso. Eu vou chutar e vou quebrar tudo isso aí. Aí a gente deu risada. Ele falou... Não, tô falando sério. Você duvida? E aí ele começou a encrencar. Começou a encrencar. A gente foi tentar sair dali. Aí nisso ele chutou e quebrou a câmera. Quebrou o... O visor da câmera. Aí no que ele quebrou o visor da câmera. Eu tirei meu celular. Parei e liguei pra polícia. Aí no que eu tô ligando pra polícia. A polícia atendeu. E ele me xingando. É, não sei o que. Você isso. Você aquilo. Não sei o seu frouxo. Aí liguei pra polícia. Eu falei assim. Ó, eu sou jornalista. Na porta do Orlando Caperna. A gente tá sendo agredido. Aí no que eu falei isso. O cara tomou o meu celular. Aí no que ele tomou o meu celular. Cara, juntou tudo. Juntou. Tipo, cara, eu não durmo tem um dia. Eu tô de ressaca. Eu tô cansado. Eu tô puto. O instinto foi de pegar o celular dele. Aí no que eu me atraquei com ele. Pra pegar o meu celular. Eu tava quase tirando o celular da mão dele. Eu tomei um soco na cara. Nossa. De outra pessoa. Aí no que eu tomei um soco na cara. Tipo, eu dei um chute e virei. Aí no que eu virei. Eu tive a cena que eu acho que eu tenho mais medo na minha vida até hoje. Tinha dois caras. Mas vindo daquela praça. Mais umas dez pessoas atravessando a rua e vindo. E eu no cinegrafista. A produtora que tava com a gente. Os caras já tinham enxotado ela. Eu tava com o tripé na mão. Eu pensei. Foi tudo muito rápido. Mas eu pensei. Falei. Cara. Ou eu jogo esse tripé neles. Ou eu saio correndo. Ou tento brigar aqui até a minha morte. Não sei. Foi tudo muito rápido. Aponto o cinegrafista. Ele falou assim. Não, não. Que isso. A gente é imprensa. Não sei o que. Não sei o que lá. Aí no fim devolveu no meu celular. O cara ainda tacou a garrafa. Então você nega que após ligou a situação ali? E o cara que me bateu foi o mais sensato. É sério? É. Ele quis entender o que tava acontecendo. Aí ele falou assim. Eu vi ele agarrado com ele. E ele falou assim. Não. Porque ele pegou meu celular. Primeiro o soco. Depois a conversa. É. Foi. Foi muito isso. Bom. Aí no fim das coisas. O cara devolveu meu celular. Choveram umas garrafas de vidro na gente. Nossa. Essa foi a pior experiência. Que isso. 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 Tchau, tchau.